Fala galera, WP Dicas na área, nesse vídeo aqui de hoje vou ensinar pra vocês como criar um escudo de time de futebol Olha só, esse escudo aqui eu inventei de última hora, veio a minha cabeça, é um escudo aqui tentando pegar aí as cores do Barcelona Eu botei aqui o meu logo do meu canal, WP Dicas, que eu mesmo desenhei aqui um barquinho pra tentar deixar o escudo aí bem bonitinho Lembrando galera que pra fazer esse escudo aqui eu usei o Photoshop, beleza? Então vamos lá, primeiramente galera, você vai dividir aí uma folha de xamex, não sei se você quer fazer a mão, esse método aqui ensinando a fazer a mão, beleza? Então vamos lá, você vai pegar uma folha de xamex aí e dividir em duas partes, você vai fazer uma parte, no caso aqui o escudo não é redondo O escudo é cheio de detalhes, então você vai fazer uma parte aqui com a outra folha lá, você vai sublinhar e vai tentar deixar ele um pouco centralizado Não tá 100% mas tá 95% centralizado aqui, primeiro eu fiz de lápis, depois vocês podem ver que eu passei a caneta por cima E aqui eu passei a borracha e finalizei ele galera, então o que a gente vai fazer? A gente abre o escudo que já tá com a caneta no Photoshop, eu tenho aqui o Photoshop CS3 Se você tem um outro Photoshop mais avançado, um core draw ou qualquer tipo de programa aí que dá pra fazer, esse procedimento aqui é a mesma coisa, beleza? Então galera, o que a gente vai fazer? O meu Photoshop tá em inglês, se você tem um CS3 é só você seguir aqui o mesmo esquema Aqui tá Filter, que é filtro, depois eu venho aqui e distorte, que é distorção A gente clica aqui, qual que é a opção aqui galera, porém não é a opção que eu cliquei aqui, não é a opção que eu quero, beleza? Deixa aqui, deixa ele tá no Glass Então a opção que eu vou querer é a opção que está nessa pasta aqui, Skatec Deixa eu diminuir aqui Lembrando que se minha voz sair grossa e sair toda estranha galera, porque o Photoshop tá um pouquinho pesado A gente vem aqui, estampa Lembrando que essa opção aqui, ela automaticamente já deixa o escudo que a gente fez, já deixa desenhado, olha só Aqui galera, tem essas opções aqui, você pode mexer aqui também Tá vendo aqui, só vocês acompanhar o cursor do mouse, tá vendo só? Quanto mais pra cá ela tiver, mais escuro vai ficar a imagem Então galera, o desenho, deixa eu botar lá no 25 mesmo O desenho, como ele foi feito, a caneta de ponta fina, ele vai ficar cheio de falhas Porém, esse vídeo aqui é só pra ensinar pra vocês aí Você pode fazer o seu escudo aí livremente, deixa eu dar um ok aqui Você vai fazer o seu escudo aí livremente galera E vai ver o que você quer fazer aí, se vai deixar as listas mais grossas ou não Eu aconselho vocês a fazer aí com uma canetinha galera, pra as listas ficarem um pouquinho mais grossas Pra não sair tanta perfeição Terminou aquele procedimento lá, vocês vêm aqui, png Vamos salvar, esc Vocês vêm aqui, aperta salvar No momento que você salvou galera, eu já tinha uma imagem aqui salvada O que a gente vai fazer? A gente vai usar outro programa, só que o programa já vem no PC Que é o Paint, eu não tenho descrição aí pra botar o CS3 Nem outro programa aí galera, porque eu não tenho Não tenho nenhum site aí certinho pra ir de cá Beleza? Mas assim que eu tiver, eu vou botar aí pra vocês Depois que você abriu o Paint galera, vocês vêm aqui ó, selecionar Eu venho aqui ó, vou aumentar aqui ó Eu vou precisar só apenas a parte do... onde tá o escudo Vamos vir aqui ó Peguei a parte do escudo, selecionei, recortei Recortei, vamos lá Vamos vir aqui ó, diminuir Aqui a gente já tá usando o Paint Aqui vamos lá ó Vamos apagar as imperfeições que ficaram ao lado de fora Vem cá borracha Tamanho aqui ó Vamos apagar lá rapidinho Aqui Aqui galera, eu uso esse macete aqui também Que já adianta excluir Vamos lá, excluir Então galera, eu conselho vocês também pintar no Photoshop Porém, você pintando aqui no Paint Você... tem uma coisa que eu indico pra todo mundo aí galera É esses buraquinhos aqui ó, tá vendo? A imagem, ela não pode ter buracos nenhum galera Não podem ter Então, a gente... o que que a gente vai fazer? A gente vai tampar todos os buracos E depois na hora da pintura Vamos ver se todos os buracos estão tapados Vamos lá então A gente vem aqui nesse lápis Vamos botar aqui o tamanho maior que tem Vamos procurar aqui galera Todos os buracos Aonde tiver buraco aqui A gente vai passar o lápis Beleza? Aqui ó Opa, apertar o botão esquerdo Aonde tiver buraco aqui galera A gente vai passando o lápis aí ó Aqui outro buraco Porque se você quando for pintar O... aqui dentro por exemplo Vou te fazer um exemplo aqui pra vocês Amarelo Se eu pintar de amarelo aqui ó Miram só As três listras, as três faixas Estão com amarelo Deixa eu cancelar a cor ali ó Então o que que a gente vai fazer? Vamos fechar aqui o buraco Aqui o buraco Aqui tem outro Tem outro buraco aberto Deixa eu dar um Deixa eu desfazer ali ó Depois no final aí Vou mostrar pra vocês Como botar O... Esse escudo lá No pés Beleza? Aqui tem outro buraco Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora Por que você tem que tapar os buracos Olha só Aí agora O escudo Já vai ficar com as cores certinha Eu indico galera Vocês fazerem aí Bem tranquilamente O escudo de vocês Eu fiz aqui bem rapidamente Só pra mostrar pra vocês Como fica mais ou menos Então Não precisa vocês fazerem A pressa Beleza? Até porque eu faço Já fiz escudo aí Mais bonitos Mais perfeitos Mas esse aqui É só pra você ter Uma noção Mais ou menos Então Acabei aqui De passar a borracha Não vou passar borracha Mais tudo Mais nada que não Vamos lá Vou pintar agora Essa beirada Se ela ficar toda amarela Olha só Ficou toda amarela O fundo Não precisa mais De pintar Deixa eu fazer aqui Rapidinho Um procedimento No momento que você salvou Aqui galera Você já pode apertar o X Aqui E vir em No Lembrando que eu vou deixar Na descrição Vou deixar na descrição Aí Várias Esse aqui É o escudo Que eu fiz também Vou deixar na descrição Aí galera Várias outras coisas De dicas de pés Pra vocês aí Curtir Beleza? Então vamos lá A gente aqui Deixa eu Deixa eu fechar aqui Que eu tô vendo Um buraco aqui Ainda aberto Vamos lá Vamos pintar de azul Pintar o mar De azul Deixar azul mais claro Agora Vamos pintar O céu De azul claro Vamos pintar O céu de azul claro Vamos pintar aqui A bandeira De amarelo A outra De vermelho O barquinho Vai ser marrom Vai ser marrom Depois a gente Vem aqui Colar A gente vem Colar Aqui Como eu fiz Um escudo Que vai ter Três imagens Diferente Eu vou botar O logo O logo Do meu Canal Que eu mesmo Criei Também Ele O meu logo No meu canal Galera Eu mesmo criei E pintei Lá no No paint No paint Não No Photoshop Aqui Botei o logo Do canal O que a gente Vai fazer Selecionador De cores Aqui Para copiar Essa cor Que está Idêntica E vou pintar Aqui Deixa eu pintar Aqui também O céu Que é o do escudo Essa lagartixa Taruila Camaleão Não sei nem O que é Mas direito Ela vai ficar Branca Mesmo Então vamos lá Aqui Escolher um azul Bem bonito Eu de ultima hora Também galera Eu optei Por botar A cor Do uniforme Do escudo Perdão Para seguir Um padrão Do Barcelona Para tentar Fazer um escudo Mais ou menos Olha só Como ficou Finalizei aqui galera Vim salvar Como Vou salvar Em PNG Novamente PNG Carregou Então galera Agora vamos Para o terceiro passo Lembrando que O primeiro escudo Que eu fiz Ele está Está um pouco Está um pouco Claro Mas isso aqui É só a amostra O escudo real mesmo É esse aqui O escudo real mesmo É esse daqui Beleza Então vamos lá A gente vai abrir De novo No photoshop E a parte principal Do vídeo É esse aqui A gente tem que tirar O fundo do escudo O escudo está Com fundo branco Então Quando a gente for Botar no pé Do jeito que está aqui Ele vai aparecer Essa foto quadrada Então o que a gente vai fazer A gente vem aqui Nessa aqui Varinha mágica Aqui está em inglês Lembrando A gente pode apertar Só o W Apertei o W Cliquei atrás A gente vem aqui Sempre seguindo o mouse Layer 0 Clicando duas vezes Se a imagem Se a imagem for em outro formato Porém como está em PNG Não precisa clicar duas vezes Depois a gente aperta A letra E Ou vem aqui Na borracha Tá vendo só O momento que a imagem Galera Aparece esses quadradinhos Aí Esses quadradinhos Tipo xadrez Aí atrás O momento que a gente Faz isso E usa a borracha Aparece esses quadradinhos A imagem já fica Sem fundo Beleza Então Para dar aquele brilho Que eu gosto muito O acabamento Muito bonito Muito filé A gente vem aqui Em filtro De novo Vamos em distorção Tenta clicar Uma dessas três primeiras Aqui Esse ali não foi No glass Vamos lá No glass No terceiro aqui Clicar no glass Lembrando que a gente Não vai deixar esse glass Não Beleza Vamos lá O que a gente vai fazer Galera A gente vai clicar Uma opção aqui Que é a opção De De acabamento Do escudo É porque Tá Tá em um pouquinho Inglês aqui Eu não lembro muito bem Qual que é Mas eu vou achar Para vocês agora Skytech Vamos lá Aqui Plaster É isso Não Não é esse não Galera Plaster Deixa eu diminuir Aqui Tá em inglês O nome Então Vai ficar um pouquinho Difícil achar Para vocês Mas eu vou achar Deixa aqui Nenhum Aqui ó Plastic wrap É essa opção Aqui galera Ela vai deixar O seu escudo Como uma sombra Ele vai tirar Até um pouquinho Daqueles detalhes Olha só Como que ficou Deixa eu diminuir Aqui ó Aí aqui galera Vocês podem sempre mexer Eu não vou querer mexer Muito aqui não Porque o meu photoshop Tá um pouquinho lento Mas vou tentar Diminuir aqui Esse aqui Tava no 9 Vamos tentar Diminuir Diminuiu Ele modificou Um pouquinho Então Você vai fazer Seu escudo Quer dar um acabamento Final Vocês vem aqui Plastic wrap Não sei mais ou menos Deixa eu botar no 9 De novo Só vocês virem aqui galera Aqui eu vou deixar Já na configuração Que tá Pro escudo ficar Com a sombrazinha Mais bonita Olha só Deu um Vocês podem ver Que deu um brilho Deu uma diferença Deu um acabamento Aqui ó Viram só Deu como se fosse Uma sombra Beleza Finalizei A gente vem Saviás Lembrando que Esse procedimento Do escudo Ele Lembrando A gente salve PNG Esse procedimento Do escudo Galera Então a gente Dividiu aí Em 3 partes Só que Esse é o acabamento De iluminação E cor Agora Pra botar no PES A gente tem que Saber a dimensão Aqui o Photoshop Travou O Photoshop Travou lá um pouquinho Galera Então minha voz Pode sair grossa Caso sair Me perdoe vocês Beleza Então vamos lá Vamos fechar aqui Botar no Então O procedimento Final O acabamento Pra botar Na pasta Do PES Pra gente botar No cube Primeiro Primeiro Você vai pegar Um escudo Que você já tem De seu Option File Com esse aqui 220x220 Que é a dimensão O que a gente vai fazer Vai abrir Lá no Photoshop De novo A gente vem aqui Em File Tem aqui Place Que é inserir Em português E a gente clica Lá no escudo Que a gente fez No momento Que a gente clica Aqui A gente vai clicar Em cima Do escudo Que a Option File Que a gente pegou Apenas pra servir Como um molde Pra gente saber O tamanho certo No momento Que a gente Vem aqui Clicou duas vezes Com o mouse Cliquei duas vezes A gente seleciona Aqui Esse Layer 0 E vem aqui Nesse olhinho Tiramos o escudo Lá de trás E a gente vem aqui Save Vamos salvar De novo PNG Vamos botar aqui WP Que é o nome Do escudo Eu não sei Qual é o nome Desse meu time Galera Mas eu vou botar Esse aqui No próximo vídeo Eu vou ensinar Pra vocês Como fazer um uniforme Bem top Bem filé Só usando Paint E eu vou botar O escudo Desse time aqui Vamos lá Agora fazer a parte final Aqui eu já fiz O escudo WP Dicas O que a gente vai fazer Vai criar Uma pasta Com o nome E o EPS Tudo maiúsculo E vamos botar Lá na pasta Depois Vamos enviar Para o pendrive Aqui é o WL Meu pendrive Enviei Vou mostrar pra vocês Aí como seria No seu PES Beleza Acompanhe o vídeo E aí Então galera Vou ensinar pra vocês Aqui agora Passo a passo Como você vai inserir O seu escudo Vamos lá Importar Gestão de dados A gente foi Importar imagens Vamos lá Emblemas de times Vamos selecionar O pendrive Vamos exportar Todas as imagens Vocês estão vendo Que o escudo Já está ali Importação de dados Concluídas Então a gente vai Então a gente vai lá Em times Vou pegar um time Aqui qualquer Só que Lá de baixo Vamos lá Outros times da Europa Deixa eu pegar aqui Vamos pegar esse Trunekan aqui Vamos lá Eblema Trunekan está ali Carreguei Vamos carregar O escudo Que eu criei E vou botar aí O escudo Do time Que eu criei Que até agora Eu nem sei o nome Por enquanto Tá WP dicas Olha só Como é que ficou O escudo O meu logo Lá do meu nome Ficou um pouquinho Pequeno Mas É assim mesmo Você vai se aperfeiçoando Galera Também O escudo lá Como é que já ficou Viram só O escudo lá Onde está A imagem ficou Um pouco definida Um pouquinho Mas é isso daí Beleza galera Então No próximo vídeo Pra mim ensina Vou ensinar pra vocês aí Como fazer um uniforme Top filé Beleza Só usando o programa do Paint Quem gostou Deixa seu like Compartilha pra geral E até o próximo vídeo Galera Fui Tchau